Eu queria iniciar o programa de hoje provocando os meus colegas aqui. Vou provocar mesmo, porque o que eu vou falar aqui talvez eles não concordem. Eu fiquei com vergonha hoje de ver a CPI da Covid. Um palco vergonhoso de uma bagunça enorme, onde senador se comportou como criança. A comparação é essa, criança mesmo. O senador dizendo, olha, ele está me afrontando, ele está me fazendo raiva, ele está me ameaçando. Pegar um empresário que gera 22 mil empregos diretos, um empresário a qual a empresa fatura 14 bilhões de reais, mais de 160 lojas em todo o Brasil e levar para uma CPI para fazer uma palhaçada daquela que o Brasil inteiro assistiu hoje. Quando eu falo que eu vou provocar, porque o Zezinho fala que a CPI revela fatos. E é verdade, revela sim. Mas hoje a CPI passou dos limites. No início da CPI foi impressionante a forma, o comportamento dos senadores. Então já se viu um senador presidir uma CPI e dizer para o empresário que gera 22 mil empregos no Brasil, dizer para ele assim, olha, não adianta não que você não vai sair daqui do jeito que você entrou não, vai sair bonitinho não, ou seja, parece que eles têm prazer em arrebentar quem gera emprego nesse país. Que negócio é esse? Até onde eu saiba, a CPI é para investigar, não é para acusar. E eu fiquei com muita vergonha de ver tudo aquilo acontecendo. Em dados momentos ali, Zezinho, fiquei revoltado de ver tudo o que aconteceu, o comportamento dos senadores, um comportamento lastimado. O Brasil, olha, sinceramente, às vezes a gente tem vergonha. E eu acho tão engraçado, porque o político, ele vai para a rua pedir voto, quem vota nele, me perdoe, eu preciso desse momento aqui para desabafar, quem vota nele somos nós, aí nós votamos, colocamos eles lá na cadeira, e eles lá na cadeira nos convidam para ir numa CPI para pisar no nosso pescoço. Olha que coisa ridícula um negócio desse nesse país. Pegar um empresário que gera 22 mil empregos, ainda bem que o Luciano Irrani, ele foi inteligente. Todas as perguntas ele enrolou, empurrou com a barriga, foi para lá, foi para cá, mas ele ganhou, ele ganhou naquele debate ali, porque na verdade virou um debate, não virou uma CPI, mas ele conseguiu nortear a CPI, porque você dá moleza também, no início tinham montado nele. Tanto é que pararam a CPI, chamaram para uma conversa e com certeza disseram, olha, vai leve, porque o senhor não pode, Afronto, o senhor está sendo interrogado, e aí o senhor se comporta, pede perdão, olha que vergonha, pede perdão para o senador da palavra que o senhor falou com ele. Aí foi o Luciano lá, pediu desculpa. Não, o senhor pede desculpa que o senador vai te desculpar e a gente toca... Vergonha para o nosso país, vergonha. Zezinho, se quiser comentar. Edivaldo, eu sempre deixei claro, a CPI foi muito importante, levantou muitos fatos, agora, no dia de hoje, eu vejo que não haveria necessidade de levar o empresário Luciano Hang. Mas por que não deveria? Porque é o seguinte, ele, na verdade, a investigação dele é outra, é aquela questão das fake news. Então, ali não era a CPI das fake news, ali era a CPI que apurava o kit Covid. Teve um episódio lá que foi esclarecido, que foi com a mãe dele, que foi do kit Covid, que ele não tinha nada a ver. Então, o que nós estamos vendo, viu hoje, no dia de hoje, ele foi muito, vamos dizer, ele foi muito bem na CPI. E, no final, ele falou uma coisa muito importante, ele disse que nós podemos ser concorrentes, nós podemos ser concorrentes no campo das ideias, mas no campo pessoal não. Que é isso que a maioria dos bolsonaristas tem que entender. Aquilo que ele não concorda, ele não pode levar para o campo pessoal, ele não pode fazer lacração, ele não pode dizer que a gente é esquerdista, ele não pode levar, porque, Edivaldo, e nós vamos ver os vídeos aí, o que o Luciano Angui falou, entendeu? Que pegou na mão, brincou, abraçou todos os senadores. É isso que nós precisamos desse clima. Agora, quando nós levamos para o extremismo, Edivaldo, aí não. Então, eu vejo o seguinte, não era necessário levar o empresário, porque ele não vendeu vacina, ele não vendeu o kit Covid. Tem que investigar aquela empresa, a PreventCN, aquela empresa, sim, ela é criminosa. Ela faturou em mortes, pegou súmula, ocultou cadáveres, aí sim. E ela foi, o campo foi a semana passada. Agora, o Luciano Angui, por causa de uma birrinha com o senador lá de Santa Catarina, é desnecessário. A gente precisa ser coerente e ter compromisso com os fatos. Poxa, Zezinho, eu fico feliz depois desse comentário ter, porque eu achei que essa fala minha ia, tipo, tanto é que eu disse que eu ia convocar. Porque, de verdade, de verdade mesmo, eu fiquei com vergonha, com vergonha de saber que os nossos representantes, aqueles que nós votamos, colocamos lá, com o nosso voto, ele vai para lá com o nosso voto e chega lá, Vossa Excelência, Vossa Excelência, e pisar no pescoço da pessoa que é um eleitor comum, muito embora seja uma pessoa rica. E se ele não fosse a pessoa que é, ele tinha sido humilhado ali. Mas, graças a Deus, ele não foi humilhado, saiu por cima. Buiu. Primeiro de tudo, é bom que deixe bem claro o seguinte. Eu concordo em número genigral com aquilo que você falou, Edivaldo, e que o Zezinho falou também. E de público, aqui eu quero agradecer ao empresário Luciano Henker, ele tem dois grandes investimentos que enaltecem, engrandecem muito a nossa cidade, que é Porto Velho. Todos nós sabemos disso. Agora, é claro, essa CPI, ela tem servido de um palco, de uma ecleticidade tão grande e de uma imbecilidade talvez maior. Primeiro pelo seguinte, transformou-se em uma briga de quadrilhas, facções que tem dentro do governo federal, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado e dentro da Câmara. de deputados, onde os bandidos estão se degradeando simplesmente porque não fizeram um acordo. E chega um absurdo, isso é meu pensamento, de trazer pessoas que estão investindo e gerando emprego nesse país, tentando ridicularizar esses indivíduos que, de uma forma ou de outra, estão fazendo o país ainda se manter. Porque, em termos de crescimento, nós estamos igual o rabo de cavalo, descendo. Quando eu comecei a ficar muito chateado com a parte que defende o governo, quando ele começou a atacar os advogados. Tentar diminuir um profissional que tem conhecimento, tentar humilhar. Inclusive, vou mandar recado para um senador nosso, que pretende ser candidato a governador, faz parte do nosso grupo. Por favor, pare de humilhar as mulheres. Pare de tentar crescer em cima das mulheres. Essa é a colaboração que eu estou dando para esse senador. Quer defender o seu político? Defenda, defenda com entusiasmo, com tudo mais. Não caia nessa besteira. Está feio. E o outro lado, quando você pega pessoas conhecidas, do meio da desonestidade, como o senador Renan Calheiros, como o Aziz, tentando passar para a população, que são honestos, inquirindo, inquirindo, empresários, querendo ditar regras e normas para uma coisa que a ciência ainda não sabe e não conhece. E eu volto à questão daquela Prevent Master, essa empresa seguradora. Sênio, né? Prevent Sênio. Prevent Sênio. Seguradora que chega lá, os caras tentando humilhar um empreendedor, pessoas que estão aí trabalhando, porque estavam fazendo tentativas, porque essa Covid ainda é tentativa. A própria vacina que vem dando, parece, auspícios que vai dar certo, ainda é uma tentativa. E quando eu vejo as pessoas tentarem fazer, diz, um mote político, brincando com vidas, o que que essa CPI tem a ver com a morte da mãe de Luciane Hang, invadindo, a extrema privacidade das pessoas, que deveriam ser coisa de sigilo. Isso é um absurdo, um negócio desse. É um absurdo. E eu acho que, a partir de hoje, essa CPI tem que ser encerrada, porque ela perdeu todo o foco da razão de ser. Eles não conseguiram controlar a CPI, não quiseram organizar. Daqui, já vou apresentar aqui o nosso outro convidado, que já está, inclusive, aqui. Mas o momento que eu mais me senti como brasileiro, me senti ofendido, o momento que eu me senti mais ofendido, foi quando começaram a falar da roupa do Luciane, mostrar uma foto da roupa que ele usava antigamente. Gente, a gente se veste do jeito que quer, como quer. É uma vergonha para essa CPI, dizer que está investigando, negócio de CPI de Covid, mostrar a roupa do cara, foto do cara. Isso é vergonhoso. Vocês precisam aprender. Pelo menos, não sabem, procuram saber como é que é investigar, como é que é interrogar alguém. Vou apresentar aqui o Josinélio. Seja bem-vindo. E já também o seu comentário. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Arnaldo, Zazinho, e Pastor Edvaldo também. Bom, gente, vamos lá. O que a gente viu, até agora, o que nós estamos vendo nessa CPI, é uma vergonha, um escândalo, uma falta de respeito. Todo mundo que vai lá é humilhado por aqueles senadores que são arrogantes, soberbos. Então, a realidade é essa. Não tenho que esconder mais. Até quem era a favor deles já é contra. Porque eles são extremamente horríveis, em todos os sentidos. Uma coisa que eu não concordo com o Zezinho é quando ele diz que os bolsonaristas têm que entender e têm que agir igual o Luciano. Na verdade, o Luciano é bolsonarista. E foi ele que foi lá, que abraçou, que procurou a paz. Não, eu estou falando que vocês são raivosos. Olha aí, está vendo? Está vendo? Vocês são raivosos. Essa é a colocação aí da esquerda. Para vocês terem ideia, a gente discute aqui, no fim de tudo, todo mundo é amigo do mesmo jeito. Então, essa é a... O que nós aprendemos em casa, o bolsonarista aprendeu, o viado pelos pais, essa é a verdade. Você vê nas manifestações de esquerda, é pedrada, é pneu queimando, é bagunça, quebrando vidraça. O pessoal da direita termina a manifestação com oração. É assim que funciona. Então, veja bem a diferença. O espírito que nós temos, verde e amarelo, mama na nossa parte, o cara da esquerda vai lá, coloca, enaltecendo o cara vestido com uma roupa comum, como se isso fosse uma aberração, o cara está vestido de verde e amarelo ali. Então, Luciano, meus parabéns, meu amigo. Gostei muito. Eu queria estar em Santa Catarina para votar para você. Olha aí, mas espera aí, espera aí, vamos separar as falas, porque é o seguinte, a CPI, ela revelou muitos fatos. O que? Ela revelou. Ricardo Valdez, eu queria dizer para vocês que nós vamos entrar na CPI aqui, nós vamos, nós temos vídeos e tal, e nós vamos falar por cada, por cada momento, cada vídeo, cada evento. Cada evento. Vamos separar. Os bolsonaristas que vai embora. O bolsonarista, o Luciano Hang, é um bolsonarista e hoje ele... Eu estou falando dos extremistas. Entendi. a CIDO. A CIDO. A CIDO. A CIDO. Obrigado.